E todo mundo dizia que você me traía Eu contestava, eu ri e confiava em você Achei que estava me amando E fui fundo nesse sonho Eu mergulhei nesse amor Corria só pra te ver E nem queria saber O que estavam falando Você jurava a inocência E na minha consciência Só pra você saber Era só eu e você Você não teve dó Você não teve dó Estraçalhou meu coração Te ver aos beijos e abraços Naquele cara no carrão Você não teve dó Você não teve dó O que mais você quer de mim O que veio fazer aqui Você não teve dó E fui fundo nesse sonho Eu mergulhei nesse amor Corria só pra te ver E nem queria saber O que estavam falando Você jurava a inocência E na minha consciência Só pra você saber Só pra você saber Era só eu e você Você não teve dó Você não teve dó Estraçalhou meu coração Estraçalhou meu coração Te ver aos beijos e abraços Naquele cara no carrão Naquele cara no carrão Você não teve dó Você não teve dó O que mais você quer de mim? O que veio fazer aqui? Você não teve dó, você não teve dó Estraçalhou meu coração, te ver aos beijos e abraços Aquele cara nunca não, você não teve dó Não, não teve dó, o que mais você quer de mim? O que veio fazer aqui? Você não teve dó You'll be training me Oh yeah